Item 14, processos números 48.550.18.2011.54 e 67.66.2010.73. Retificação da resolução autorizativa 2.837.2011, bem como autorização de estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da empresa Transenergia São Paulo S.A. Diretor Lator, Dr. Romeu D. Zé Chufino. Por meio de carta, o ONS encaminhou o anel, o PEMIS 2009-2012, o qual indicava reforços a serem implementados por concessionários de transmissão. Durante a audiência pública 01-2010, que tratava da minuta de resolução autorizativa relativa ao PEMIS 2009-2012, o ONS solicitou a inclusão na minuta de documento na instalação pela TSP de dois modos de entrada de linha 138KV, na SE Itatiba, uma vez que seriam destinados à conexão da nova LT 138KV Bom Jardim Itatiba, circuito duplo, para atendimento ao mercado da CPFL Piratinenga. Em 28 de dezembro de 2010, por meio de carta, o ONS encaminhou o anel, o plano do PEMIS 2010-2013, relacionando reforços a serem implementados em instalações sob responsabilidade das transmissoras. Entre os reforços indicados no referido plano, constou a instalação pela TSP de dois modos de entrada de linha 138KV na SE Itatiba. A resolução autorizativa 2837-2011 aprovou o PEMIS 2010-2013 e autorizou a transmissoras a implantar reforços em instalações integrantes da rede básica e das DITs. A instalação da subestação Itatiba do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos e modo de conexão associado constam da consolidação das obras da rede básica, período 2012-2014, de setembro de 2011, publicado pelo Ministério de Minas e Energia. Por meio de nota técnica de 25 de abril de 2012, a SRT apresentou o seu posicionamento técnico recomendando, um, o cancelamento do reforço da SE Itatiba, que consta da resolução 23837-2011 e autorização da instalação do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos e modos de conexão associados com respectivos valores de parcela da RAP. Como critério para a remuneração dos investimentos, utilizou-se o fator de recuperação de capital a partir da taxa de desconto e da vida útil dos equipamentos. Para o cálculo da RAP, adotou-se a metodologia descrita na Resolução Normativa 386, de 2009, qual dispõe segundo o ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão. Conforme disposto no inciso 2 do artigo 7 do decreto 2655-98, a ANEL considera custo padrão para o estabelecimento da receita. Nesse sentido, para a determinação dos investimentos adotados no cálculo da RAP, foi utilizado o Banco de Preços de Referência da ANEL, homologado pela Resolução 758-2009. Conforme a metodologia apresentada na nota técnica 137, conjunta de diversas áreas, foram aplicados sobre os valores de investimento os fatores redutores relativos ao REID, instituído pela Lei nº 11.488. De acordo com o contrato de concessão nº 24-2009, a RAP, a ser paga transmissora, não considera o montante necessário a cobertura das despesas com PIS, PASEP e COFINS, incluído pelo ONS nos avisos de crédito e débito, como já é padrão. Além disso, foi aplicado o adicional de 2,5% às parcelas da RAP, referente à prorrogação das cotas da RGR. Como critério para a remuneração dos investimentos, utilizou-se o fator de recuperação de capital, a partir da taxa de desconto e da vida útil dos equipamentos para o cálculo da RAP, também o padrão. Aí tem os critérios. O valor da RAP calculado pela SRT, referente à instalação do terceiro banco de autoinformador da SCI Itatiba, conta a ser apresentado a seguir. Aí a tabela, então, mostra que o investimento dá ordem de 35,5 milhões de reais, OIM 2%, que leva a uma RAP de 4,7 milhões de reais. SRT destacou que o valor da RAP será recebido pela transmissora a partir da data do início da operação comercial. Por fim, a minuta de resolução utilizativa foi analisada e chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, dessa forma, em função do que foi relatado no item 18, em face da duplicidade na autorização, o reforço da SCI Itatiba, que consta da resolução autorizativa de 2.837-2011, deve ser cancelado em conformidade com a recomendação da SRT. Quanto à necessidade de instalação da subestação Itatiba do terceiro banco de autotransformadores, verifica-se que o objetivo é evitar sobrecarga de até 10% nesse transformador, quando há perda de um dos seus elementos, em cenário com elevado recebimento pelo subsistema sudeste, a partir do inverno de 2014. Assim, recomendação constante da nota técnica da SRT merece ser acolhida. Haja vista que restou comprovado que dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da RAP. Passa o dispositivo em face do expulso, considerando o que consta dos processos, voto pela emissão de resolução autorizativa, com o objetivo de retificar a resolução autorizativa 2.837-2011, e autorizar a Transenergia São Paulo S.A. a realizar os reforços na subestação Itatiba, estabelecendo as parcelas da RAP, a preço de dezembro de 2011, no valor de R$ 4.713.314. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu... Agora eu vou pedir aqui para o... É o item 14, né? Eu já fui ver os próximos itens da pauta para saber se a gente tinha condição de jogar mais um. Decidiu emitir resolução autorizativa com o objetivo de retificar a resolução autorizativa 2.837 e autorizar a Transenergia São Paulo S.A. a realizar os reforços na subestação Itatiba, estabelecendo as parcelas da RAP, no valor de R$ 4.700.000, aproximadamente.